Pessoal, o número com mãos vazias, sem campo eletromagnético, sem nada, tá? Eu vou usar quatro moedas apenas. Vocês conseguem contar aqui uma, duas, três e quatro moedas. Eu não quero começar com elas na mesa, eu quero começar com elas na minha mão direita. A mágica é a seguinte, vocês vão conseguir ver até o último instante quando uma viaja. E agora eu tenho três aqui e uma pra cá, dá pra ver? Olha só, essa moeda tava aqui com as outras, já veio pra cá, agora tá faltando três pra ir, três pra ir, olha só. Só jogar pra cá, e ela vai... Deu pra ver caindo? Barulho? Agora tem duas aqui, duas, uma, duas e duas pra cá. Essas duas aqui, elas estavam com essas, agora já vieram pra cá, sobraram só duas aqui. Você consegue ver a terceira, né? Só, já foi pra cá e agora sobrou uma. Sobrou uma moeda aqui e tem três pra cá. Olha só, uma, duas, três moedas estavam aqui, já viajaram pra essa mão, sobrou só uma. Essa aqui você consegue ver até o último instante, deu pra ver? Deu. Já foi. Uma, duas, três e quatro. Nada mais, nada menos. Se você estiver duvidando, eu trouxe até uma lupa pra você examinar. Pode examinar. Quatro moedas e moedas viajantes que viajam de uma mão pra outra, moedas comuns, tudo manipulação, mágica e é isso aí.